E aí, pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui. Eu faço parte da equipe de professores, uma super equipe de professores aqui do SAI Digital e um projeto novinho, a Missão Enem. Um projeto que vai acompanhá-los até a prova do Enem. Então, me acompanhe. Nós vamos resolver aqui algumas questões aí, questões que foram encardidas, questões que foram difíceis no simulado. Não vou resolver exatamente a mesma questão, porque eu quero que você tente fazer essa questão e você vai conseguir, depois dessa aula, fazer essa questão. Maravilha? Então, antes de começar a aula, vou pedir um favor para você. Isso é muito importante, porque vai incentivar o nosso projeto. Já dá aquela curtida, deixa teu like, compartilhe com os seus amigos, para que essa missão possa chegar no maior número possível de alunos. Então, vem comigo e vamos falar um pouquinho sobre a questão aí que abordou lá a parte de membrana plasmática, tipos de transporte, falou de osmose, falou da questão ali da osmoregulação em relação aos peixes. Uma questão que deu trabalho, hein, gente? Eu, como eu disse, não vou resolver exatamente a mesma questão, mas eu vou dar ferramentas aqui e depois dessa aula, essa questão vai ficar muito fácil. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Quando a gente fala de membrana plasmática, existem tipos de transporte de membrana, ou seja, tem transporte passivo, tem transporte ativo. Quando a gente fala de transporte passivo, existem três tipos. Difusão simples, difusão facilitada e a osmose. A questão do simulado falou muito na questão da osmose. Galera, falou de osmose, você pensa na água. Osmose, água. A água sempre vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, ou seja, do meio hipotônico para o meio hipertônico. Pensa assim, ó. O sonho da molécula de água é diluir o mundo, ou seja, ela vai querer sempre se deslocar para onde tem maior quantidade de soluto. Dá uma olhada nessa questão aqui, ó. Uma das estratégias para a conservação de alimentos é o salgamento, adição de cloreto de sódio, o NACL, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Veja, uma típica questão Enem. Vem um texto, depois vem o comando da questão. Você tem que ficar muito atento com a contextualização, mas tem que ficar muito atento com esse comando da questão, porque, vou te dizer, às vezes as cinco alternativas estão corretas. E aí, Giovanni, qual é a mais correta? A mais correta é aquela que está de acordo com o contexto e que respeita o comando da questão. Então, veja, o que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Foi adicionado sal, uma técnica muito antiga, para que você tenha a conservação de alimentos. Adicionamos sal, salgamento de carnes, adição de cloreta de sódio, o utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porco e peixe. Esse sal adicionado, ele diminui a concentração de soluto? O sal é um soluto? Cloreta de sódio é um soluto? Diminui a concentração? Não, Giovanni. Aumenta. Então, essa a gente já elimina. Aumenta a concentração. Letra B, o sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas? Esse sal vai destruir, vai desorganizar a membrana plasmática das células da carne? Também não. Não destrói, não desorganiza. Então, essa alternativa também é falsa. Não é esse o contexto que a gente precisa. Adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas? Não, adição de sal não vai alterar as propriedades da membrana plasmática. Quando ele fala de propriedade, ele está falando de questão de transporte. É um soluto passar pela membrana ou é um solvente passar pela membrana? Não vai alterar essas propriedades. Letra D. A letra D, ela pode confundir um pouquinho. Os íons, sódio e cloro, provenientes da dissociação do sal, ele é dissociado em sódio e cloro, entram livremente nelas. Não é livremente. Não é livremente. Ocorre o quê? Ocorre a passagem por uma proteína, uma permease. Então, não é simplesmente o sódio chega lá, o cloro chega lá e vai passando. Não. Não passa livremente. Então, falso letra D. Ah, Giovanni, então só pode ser letra E. Exatamente, mas antes da gente marcar a letra E, deixa eu reforçar aqui uma coisa. Isso é importante que você anote. Quando você fala em solvente, quando você fala em água, você pensa na osmose, osmose, água, água. Osmose é a passagem de água pela membrana. Só que a água vai sempre do meio hipotônico, ou seja, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. O sonho da molécula de água é diluir o mundo. Maravilha? Então, essa questão, ela vai já trazer aqui ferramentas que vão auxiliar para que você consiga gabaritar questões que falem de tipo de transporte, que falem de osmose. Mas ainda, para deixar você mais preparado, mais uma questãozinha aqui. Então, essa aqui ficou a alternativa E, E de escola, E de escola digital, E de SAI digital, escola digital do SAI. Vamos lá. Mais uma questão do Enem. Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. Veja que o Enem sempre pega ações do cotidiano, né? Uma cozinheira colocou sal a mais no feijão que estava cozinhando. E aí, o que que faz, né? Para solucionar o problema, ela acrescentou batatas cruas e sem tempero dentro da panela. Quando terminou de cozinhá-lo, as batatas estavam salgadas, porque absorveram parte do caldo com excesso de sal. Finalmente, ela adicionou água para completar o caldo de feijão. Veio o texto, trouxe uma problemática, uma situação em que foi colocado muito sal no feijão, mas para solucionar, coloca batata. Batata sem tempero, simplesmente coloca a batata. Essa batata foi responsável por absorver parte do caldo e esse excesso de sal. E aí, depois, adicionou mais água para ter ali, né? Diluir um pouquinho mais. Esse sal, olha só o comando. O sal foi absorvido pela batata por, pelas batatas por. Pensa comigo, o que é o sal? Ah, o sal é um soluto, Giovanni. Exatamente, o sal é um soluto. O sal é um soluto. E o soluto, ele se movimenta por osmose? Não, osmose é água, osmose é solvente, então não pode se letrar. O soluto, ele é absorvido por fagocitose. Vamos traduzir essa palavra? Citose é célula, fagos é comer. A célula está comendo esse sal? A célula da batata está comendo esse sal? Está englobando esse sal? Não, não é fagocitose. Exocitose. Exocitose é a saída. O sal está entrando? O sal está saindo da batata? Não, o sal está entrando. Então, não é exocitose. O sal está entrando nas células da batata. Ele não está saindo. Exocitose seria a saída, movimento de saída. Pinocitose. Pinocitose, citose é célula. Pino está associado a partículas líquidas. No caso, o sal é uma partícula sólida, é um soluto. Então, não pode ser pinocitose. Pinocitose é quando uma partícula dissolvida, uma partícula líquida, entra na célula. Nesse caso, então, não pode ser pinocitose. Ah, Giovanni, então, ficou letra E. Direto letra E. Mas eu não quero que você pense, ah, direto letra E. Eu quero que você entenda que esse sal, ele foi absorvido por difusão. O soluto sempre vai se deslocar do meio de maior concentração para o meio de menor concentração por transporte passivo. Então, como tinha mais sal no feijão, menos sal na célula da batata, a tendência é que esse sal seja absorvido por difusão. Porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Onde tem mais sal? No caldo de feijão. Onde tem menos sal? Na batata. Batata tem menos sal. Então, ela acaba absorvendo. Isso é ir a favor do gradiente de concentração. Quando o soluto vai do mais concentrado para o menos concentrado. Então, aqui, mais um resuminho aqui para você. Quando você pensa em soluto, transporte passivo. Quando o soluto vai do meio de maior concentração para o meio de menor concentração, a gente diz que ele vai a favor do gradiente de concentração. Maravilha? Então, essa questão, alternativa E, difusão, porque o transporte ocorreu a favor do gradiente de concentração. Com essas duas questões, você vai ter aí ferramentas para poder resolver as questões aí do simulado, sem dúvida. Mas ainda para garantir, deixar você super preparado para o que for que apareça em relação a esse assunto, vamos falar um pouquinho no contexto da osmose e o equilíbrio osmótico em peixes. Você imagine que um peixe cartilaginoso, peixe cartilaginoso, a gente fala do tubarão, das raias, das quimeras. Mas pense no tubarão. Eu fiz um desenho aqui de um tubarão. Talvez você não goste muito do desenho do professor, mas ficou aí parecido, mais ou menos, com o tubarão. Fiz aqui um desenho de um tubarão. Então, o tubarão vive na água salgada. Quem está mais concentrado? A água. Então, eu escrevi aqui, meio hipertônico. A água está hipertônica. O sangue do peixe está hipotônico. Hipo, menos concentrado. Hiper, mais concentrado. Mesmo estando na água, o tubarão tem um problema. Qual é o problema, Giovanni? Ele vai perder água por osmose. Porque você aprendeu que a água sempre vai do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. A água sempre vai se deslocar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, se o tubarão não fizer nada, ele vai morrer desidratado. Ele precisa fazer alguma coisa. E ele faz? Ele faz aqui um processo que é chamado de uremia fisiológica. A uremia fisiológica. A uremia fisiológica, o tubarão excreta ureia. Mesmo sendo um peixe, normalmente você fala de peixes, os peixes excretam amônia. Mas o tubarão, ele excreta ureia. E a ureia faz com que o tubarão fique com o sangue um pouquinho mais concentrado. Ele retém essa ureia e também retém o óxido de trimetilamina. Retém ureia e óxido de trimetilamina no seu sangue. Como ele retém essas duas substâncias no seu sangue, ele consegue ficar com a concentração muito próxima da concentração do meio. Não perdendo água por osmose. Isso aqui dá uma questão. Uremia fisiológica de peixes cartilaginosos. Uremia fisiológica é um assunto importante. Pode aparecer na sua próxima prova do Enem, no seu próximo simulado, por que não? Então fica bem preparado em relação a isso. Falou de uremia fisiológica, você lembra do tubarão. Está no meio hipertônico e perde água. Para não perder água, ele regula a sua concentração, ficando isoosmótico. O que é isoosmótico? Com a mesma concentração do ambiente. Beleza? E peixes ósseos, Giovanni? Vamos falar de um peixe ósseo marinho, porque a situação é parecida. O meio é hipertônico. Temos um meio aqui hipertônico. Esse peixe está hipotônico, então ele está perdendo água por osmose. E aí você pode perguntar, peixe bebe água? Eu vou responder, depende. Se for um peixe ósseo marinho, bebe água, absorção de água e sal. E você vai dizer, mas e o sal, Giovanni? O que ele faz com o sal? Escreta o excesso de sais pelas brancas. Vai eliminar o excesso de sais pelas brancas. Minha gente, como ele já está perdendo água por osmose, e já está tendo que beber uma água salgada e excretando sais, e essa excreta de sais gasta energia, ele não vai se dar ao luxo de fazer muito xixi. Não vai eliminar muita urina. Então ele elimina pouca urina. Uma urina muito concentrada. Isso aqui também é importante que você saiba. Peixe ósseo marinho, então bebe água. Bebe água. Elimina uma urina concentrada. Urina pouco, porque perde água por osmose. Legal? E para a gente terminar, peixe ósseo dulcícola. O que é um peixe dulcícola? É um peixe de água doce. Peixe de água doce. Se é um peixe de água doce, quem está mais concentrado? O peixe. O sangue do animal está mais concentrado. Então o animal está hipertônico em relação ao meio que está hipotônico. Você sabe, a osmose sempre fala do movimento da água e a água sempre vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Esse peixe não bebe água, porque ele já ganha água por osmose. Então o peixe de água doce não bebe água. Por quê? Porque já ganha água por osmose. Ganha água por osmose e o sai, Giovanni? Vai reabsorver sais pelas brancas. Nesse caso aqui, como ele não bebe água, para que ele possa ter o equilíbrio osmótico, ele vai absorver sais pelas brancas. Galera, como ele está ganhando água por osmose, ele pode se dar ao luxo de fazer muito xixi. Então ele elimina uma urina muito diluída. Legal? Assim você vai conseguir gabaritar a questão do simulado que abordou esse contexto, falando de tipo de transporte, membrana plasmática, osmose. E conte com a gente. Só não esqueça, antes de você terminar esse vídeo, curta, compartilhe, ajuda a divulgar, para que a gente tenha a motivação de cada vez mais levar novos vídeos. E toda semana teremos dicas aí importantes até a véspera do Enem. Um abraço, tudo de bom, gente!